Então rapaziada, começando pela tinta, mano, uma tinta base poliéster, tá? Eu peguei aqui o prata polares, mano, que é o que eles tinham aqui, a pronta entrega, tá? Que sai mais barato, tá? Sem eles terem que preparar e fazer toda a tinta, tá? Mas vocês podem estar vendo aí na casa de tinta da cidade de vocês aí qual eles têm, tá? Desde que seja o mais metálico possível, pra ter um efeito mais legal na tinta, tá ligado? É isso aí, e o pulo do gato tá aqui, ó, o verniz em vitral, rapaziada, encontrado nas papelarias aí, mano. Ele é usado mais pra artesanato, tá ligado? Aí a cor fica a critério de vocês, tá? Eu vou estar ensinando aí como é que eu uso ele aí, passo a passo, tudo certinho, beleza? Vamos acompanhando o vídeo aí, rapaziada. Vocês vão estar precisando também de uma lata de verniz PU, rapaziada. Eu não sei qual a marca que vocês vão estar encontrando na cidade de vocês, tá? Mas pedem aí uma marca que tenha proteção UV, rapaziada, que é pra ter mais existência ao sol, tá? Essa lata vocês vão estar usando pra fazer a mistura do verniz vitral. E depois vão estar usando um pouco pro puro, pra dar o acabamento e resistência no final, ó. Fechou? Então, tenta procurar aí com proteção UV, rapaziada, que é pra ter mais existência ao sol, fechou? E, rapaziada, nesse vídeo eu não vou estar ensinando vocês a preparar a peça, tudo certinho, desde o começo pra pintura, tá? Aí, se vocês quiserem aí que eu mostre como é que faz a preparação da peça pra pintura, eu faço em outro vídeo aí, fechou? Aqui já tá o tanquinho, já ele veio preto, né? Aí é só lixar e pintar já. Aqui tá o quadro já passado do prata, tá? Vou mostrar pra vocês no tanque aqui, como é que faz o processo do prata aqui. Rapaziada, esse é o prata, ó, como é que fica na lata aí, ó. Ele é bem metálico, beleza? Bom, rapaziada, pra passar o prata é bem simples, tá? Ela é uma tinta base poliéster, então ela não tem brilho em si, tá? Vocês vão só empoeirando devagar aí, fazendo uma pintura bem uniforme, tá? Não precisa carregar a mão pra crer chegar o brilho, porque o brilho que vai dar é o verniz que vem depois, fechou, rapaziada? Então não tenha pressa, tá? Façam a pintura mais uniforme que vocês conseguirem. No vídeo aí tá parecendo rápido, mas eu dei uma acelerada, tá, rapaziada? Que é pro vídeo não ficar muito grande, tá? É, mas prestem atenção aí que eu passo a tinta bem empoeirada, tá? Não carrego nada, não faço brilhar, porque não tem brilho essa tinta. Então quanto mais você carregar, mais desuniforme vai ficar a tinta. Então tentem empoeirar o máximo possível pra vocês conseguirem, tá? Pra ter um acabamento aí, um efeito melhor do metálico na tinta, rapaziada, fechou? Rapaziada, e o mais importante de tudo, mano, deixa o like aí que isso daí ajuda demais, mano. E se você é novo, caiu de paraquedas aqui, rapaziada, já se inscreve aí, mano. Se inscreve aí pra não perder nada, que não vai estar postando bastante vidinho, bastante conteúdo da hora aí pra vocês, fechou? E se liga também que esses dois quadros que eu tô pintando aqui é de motorizado, que logo menos não vai fazer vida aí, rapaziada, dando tudo junto, fechou? Aí ó, aí ó, o resultado final do prata passado, beleza rapaziada? Fica bem destaque no sol, mano. Bora rapaziada, bora passar a cor agora, mano. A cor é que nem sal, mano, sal a gosto, tá ligado? Vocês vai pegar, vai pegar o tantinho de verniz que vocês vão usar aí, vai pegar, põe uma tampinha com a cor que seja roxa, por exemplo. Você põe uma tampinha e joga lá dentro. E vai misturando devagar, entendeu? Pra ver a cor que fica, se fica uma tonalidade legal, até você achar a tonalidade que vocês querem, entendeu? E detalhe, na aplicação dela também é a mesma coisa do prata, tá? É só empoeirando, apesar de ser verniz, mas você vai só empoeirar pra chegar na cor que você quer. Quanto mais você passar, mais mão você der, mais escuro vai ficando, rapaziada. Quanto menos mão você der, mais claro fica. Aí vocês vão chegando na tonalidade que vocês querem, tá? E aí vocês param. E tenta passar em todas as peças que vocês estão fazendo, tá? Pra ficar com o mesmo tom todas as peças, pra não ter diferença de cor, tá? Porque às vezes você resolve fazer uma peça, tá? Passar as mãos, tudo nela, aí chegou a cor que vocês querem, daí vocês resolvem fazer outra. Pode ser que dê uma diferença da cor. Então vocês tenta fazer todas as peças ao mesmo tempo, passa uma mão em tudo. Depois vem, passa a segunda mão em tudo, põe a terceira e assim vai, até chegar na cor que vocês querem, tá? E detalhe, rapaziada. Na hora de misturar com o verniz, com o verniz vitral, usa uma peneirinha depois pra passar a tinta no revolver de pintura, tá? Que é que às vezes na mistura fica alguma pelotinha, alguma sujeira. E aí com a peneirinha vocês vão tá evitando de cair numa pistola de pintura aí e chegar a entupir o bico. Tá bom, rapaziada? Esse tipo de pintura ele é chato, ele é complicadinho de fazer, demorado. Mas no final ele deixa um acabamento bem legal, rapaziada. Bem chamativo, você sai no sol e parece que acende a cor. Então aqui eu já dei o acabamento de tudo que eu precisava pra chegar na cor desejada, rapaziada, beleza? Agora eu vou tá passando no quadro. O quadro é mais difícil, rapaziada, é bem mais chato, tá? A espessura dele é fina, tem muitas curvas e tudo isso é chato pra caramba. Então se eu tiver alguém pra conseguir olhar pra você também aí, detalhe, ver se não ficou com uma falha. Ver se a cor não tá um pouco mais clara que algum outro lugar, entendeu? Que é pra você estar conseguindo passar mais certinho aí. Então se tiver alguém do lado acompanhando vocês aí pra tá ajudando, observando o quadro aí, fica mais fácil. Beleza, rapaziada? Eu vou dar uma adiantada no vídeo aqui, porque é o mesmo processo que eu fiz no tanque, tá? Só pra não ficar chato mesmo, vou dar uma corrida a mais aqui no vídeo aqui. Aí eu volto vocês quando eu estiver passando o verniz final, que é pra dar proteção final pra peça, beleza, rapaziada? Já volto aí, acompanha o vídeo aí. Não pula não, hein? Ajuda eu aí. Não pula não, hein? Não pula não, hein? Rapaziada, agora pro acabamento final aqui, mano. Agora já é hora de carregar mais o verniz, tá ligado? Você vai carregar até fazer o brilho, aí quase caiu a peça aí. Imagina se cai no tanquinho, tem que fazer tudo, rapaziada, do céu. Mas então, pode ver que agora já começa a aparecer o brilho da peça, tá ligado? Tô carregando mesmo o revólver. Esse revólver de pintura meu, eu tenho um bico pequeno, tá? Então eu posso carregar mais, posso segurar mais aqui dele, que não tem problema. Se você usar uma pistola de pintura aí com um bico maior, toma cuidado pra não carregar demais aí. O correio escorrer a tinta aí, não ficar aí, você tem que fazer a peça de novo, rapaziada. Mas pode ver que agora eu vou chegando o brilho uniforme aí na peça inteira, tá? Que agora é o final, agora eu tenho que caprichar no verniz, que é esse verniz que vai proteger as tintas de baixo, tá? Detalhe, rapaziada, deixa descansar as tintas de baixo, pelo menos uns 20 minutos aí, depois que você se envernizou tudo. Deixa uns 20 minutos no sol aí, parado aí, descansando, tá? Que daí depois você entra com a mão pra finalizar aí a peça. Rapaziada, e detalhe, nesse processo da pintura, mano, tenta procurar um lugar que não esteja poeira, tá? Se tiver poeira, pega um esguicho d'água aí, molha o chão primeiro, tá? Pega num lugar que não tem muito vento, porque a pintura fica muito mole, tá? Não demora mais secar, então bichinho que grudar ali já vai ficar, tá? Poeirinha ali já vai grudar tudo na tinta ali, aí pode deixar mais feia a pintura, tem que tá dando acabamento com polimento, tá? E no quadro, como ele é fino, não dá pra polir, mano. Então tem que, até dá pra polir, mas é muito complicado, tem que ser tudo na mão aí, ou você tem que ter a máquina necessária, tá? Então é complicado, apagado. Então tenta pegar um lugar mais limpo possível, tá? Mole o chão se tiver poeira aí, pra não causar problema na pintura aí. É o resultado que vocês veem, ó, do brilho aí, tá? Esse foi o processo final, tô dando mais um acabamentinho ali só. Chegou o brilho, já era, rapaziada. Tá pronta a peça, só deixar secar. Aí se quiser, rapaziada, nesse caso não ficou muito legal a tinta ali, o tanque, você pode dar aquela, fazer aquele polimento, tá? Pra tá deixando mais vizinha a pintura aí. Fechou? Aqui já é a parte que eu faço o processo final do verniz no quadro, tá? Aqui é mais complicado um pouco, porque é muito fino, igual eu falei pra vocês, e como você tem que carregar mais o verniz, é facinho você errar a mão ali, ou na hora de você virar o punho ali, pegar uma parte, carregar demais a tinta e escorrer, tá ligado, rapaziada? Então muito cuidado aí, vai aos poucos. Tenta carregar menos, se for pra carregar muito, deixa ali um semi-brilho, não tem problema, tá? Capricha mais no brilho do tanque aí, e o quadro deixa um semi-brilho aí pra não ter problema, tá? De escorrer e tal, fechou? Rapaziada, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí, eu, que eu quero saber quem tá acompanhando os vídeos até o final, rapaziada, beleza? Deixa nos comentários aí também, a ideia de vídeo aí, o que vocês querem saber aí, podem deixar tudo aí, que eu vou tá verificando certinho. Vou tá fazendo mais vídeo pra você, vou tá trazendo aí, vou tá tentando solucionar os problemas e as dúvidas que vocês tiverem aí, fechou, rapaziada? E aí, rapaziada, aqui eu já comecei a fazer agora o quadro vermelho, tá? Aquele era o roxo, aquele era do Barba, o colega nosso de serviço aí. E esse aqui vermelho é o do Vani, o Vani 80 aí. Quem acompanha nós aí, acompanha as lives aí, sabe quem eu tô falando que é o tio Vani lá, o famoso tio Vani. Isso que é foda, é a frase do tio Vani aí. Vou tá deixando o link dele na descrição, rapaziada, que ele vai tá postando os vidinhos aí da bicicleta dele aí, dos rolezinhos que a gente vai fazer aí também, fechou? Se inscreve no canal dele lá também, lá fortalece, deixa o like e fala que você veio por nós aí, fechou? Tamo junto, rapaziada. Rapaziada, e quem não participa do sorteio, corre lá pro Instagram, que a gente tá fazendo um sorteio de um banco XR lá, ou 100 reais na conta, rapaziada. É arroba motorizando YT, chega lá que a gente vai fazer um sorteio da hora pra vocês lá, fechou? Tamo junto, rapaziada. Aí, aqui o processinho na bike vermelho, rapaziada, eu vou tá botando uma música aí só pra acompanhar, tá? E volto com vocês no final aí, lá mostrar o resultado final, fechou, rapaziada? Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 vídeo.